A caminhonete explodiu logo depois de capotar. Um cinegrafista amador registrou o momento exato em que o fogo começou. Tudo foi destruído. A caminhonete puxava um trailer. Logo após fazer uma ultrapassagem, o condutor perdeu o controle. Depois de capotar, o carro e o trailer pegaram fogo. A mulher do motorista acredita que ele passou mal e por isso perdeu o controle do veículo. Por sorte, ninguém teve ferimentos graves. A BR-101 Norte foi totalmente interditada. Em menos de meia hora, um engarrafamento de 10 quilômetros se formou. Esse já é o terceiro acidente em apenas um dia aqui neste trecho depois do Natal. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal pede cautela aos motoristas que vão pegar a estrada neste fim de ano. Cheque seu veículo, as condições de segurança. Saia no horário tranquilo, para que é natural que nessa época do ano ocorra um excesso de veículos na rodovia. para que essa prudência e essa cautela, ele possa chegar ao seu destino com segurança.